O item 46, processo 48.500, 4977, 2008, 57. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da empresa Santa Antônia Energia S.A. das áreas externas necessárias à conclusão do processo de reassentamento Santa Rita referentes à implantação da UHS Santa Antônia, localizado no município de Porto Velho, no estado de Rondônia. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Não entendi. Tem sustentação, Arão? É uma dupe, como outra qualquer, que só foi pregoada aí pelo Fred para uma área da UHS Santa Antônia, que será destinada ao reassentamento rural de Santa Rita, com vistas à construção de reserva legal dos imóveis, etc., etc. A documentação está tudo ok. Caso específico, a Procuradoria Geral emitiu, vão parecer, seis, opinando pela possibilidade jurídica de emissão da dupe para as áreas de terra de reserva legal. E a área, como se viu lá no dispositivo que leio agora... Procuradoria quer se manifestar? Não precisa. Ok. É uma área bastante grande e passa direto para o dispositivo. Diante do exposto que consta do processo aí listado, voto para a emissão de resolução autorizativa, na forma da Minuta Nexo, que declara de utilidade pública para fim de desapropriação, em favor da Santo Antônio Energia Cias, área de terra com superfície total de mais de 3.200 hectares, propriedades particulares, distribuídas no município de Porto Velho, Rondônia, necessárias à implantação. Aí tem que colocar exatamente o que é. O H.A. Santo Antônio não é isso. É da reassentamento da reserva Santa Rita e destinação da reserva legal. É o voto. Ok. Discussão? Isso aqui é só para... Tinha tido aquela dupla de Santo Antônio, ou para a questão daquela reserva lá que eles criaram? É grande a área, mas tudo lá é grande, né? 3.000 hectares. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Existe o declaro de utilidade pública para fim de desapropriação, em favor da empresa Santa Antônio Energia Cias, áreas de terra com superfície total de 3.276 hectares, de propriedades particulares, distribuídas no município de Porto Velho, estado de Rondônia, necessárias à implantação do H.A. Santo Antônio.